Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, simbora gente! Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, no morro aprendi a ser gente, nunca fui valente e se inconceituado, em qualquer favela que eu chegar, eu sou muito bem chegado, e no cantagalo, na linha de frente, naquele ambiente sou considerado e... Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, e eu também! Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, eu sou o produto do morro, sem pedir socorro pra ninguém, embarquei no asfalto, na cruel sociedade, que esconde os valores que no morro tem, tenho pouco estudo, não fiz faculdade, e até estado de burro não assino também, e... Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, simbora gente! Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, É que a música é meu alento, e o meu talento a Deus agradecer, e neste momento é a Ele que peço, se eu sou sucesso, fiz por merecer, sou favelado, mas tenho muita dignidade, e muita honestidade pra dar e vender, e... Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, e eu também! Sou o produto do morro, por isso do morro não fuge nem corro, Aí malandragem, já falei pra você que eu não carrego em brulho e nem entro em fila, Já falei pra você que malandro não vacila, Já falei pra você que malandro não vacila, Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, Malandro não carrega em brulho e também não entra em fila, Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, Malandro não carrega em brulho e também não entra em fila, É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar xíria, Só fala a verdade, não fala mentira, você pode acreditar, Eu conheço um rapaz de otário, metido a malandro que anda xingando, Crente que tá abafando, e só aprendeu a falar, Como é que é, como é que tá, morô mané, chega pra cá! Como é que é, como é que tá, morô mané, chega pra cá! Já falei pra você, já falei pra você, que malandro não vacila, Já falei pra você, que malandro não vacila, Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora! Se tiver duro, não adianta, o pai velho vai cantar pra subir! Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Ih, mas meu filho tá todo macumbado, As piranhas estão te devorando, Não tem um lugar nem pra dormir, E ainda meu filho mora andando, Escute o que o velho vai falar, E num papedo vai escrivinhando, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, E me traga oito quilo de feijão, Dez galinhas bem gordas e bem peladas, Dez quilos de arroz e macarrão, E dez latas de doce e de marmelada, Dez garrafas de vinho do bonzão, E a tua mironga tá curada, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, E mais me traga também um dia e meio, Que meu filho vai ganhar grande tesouro, Vai ser o maior dos fazendeiros, Vai vender muita vaca e muito touro, Se meu filho não tiver dinheiro vivo, Pode ser cheque verde ou cheque ouro, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, E mais meu filho, tu vai na paz de Deus, Que agora meu filho tá seguro, E vai ganhar tudo o que perdeu, Pai velho vai te dar grande futuro, E volta com todo o povo teu, Por favor não me traga ninguém duro, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, Quer falar com o pai velho, vem agora, Porque pai velho já quer ir-se embora, É cinco mais cinco, No pico da colina maldita, Pra cantar pagode, É, meu irmão, É que nós sabemos chegar em qualquer pico, Eu sou do pico, Da colina maldita, Vim pro asfalto, Pra cantar partido alto, É que eu sou do pico, É que eu sou do pico, Sou sim, Da colina maldita, E eu também, Vim pro asfalto, Pra cantar partido alto, E se você não acredita, Diz um verso de improviso, Só pra ver como é que fica, Lá no pico da colina, Não existe covardia, Malandro respeita trabalhador, E dá toda garantia, Eu já vi com esses olhos, Que a terra de comer, Malandro de fora, Cobrando pedágio, Levar tanto tira, Até esmorecer, É que eu sou do pico, Eu sou do pico, Sou sim, Da colina maldita, Simbora gente, Alô, Vim pro asfalto, Vai cantar partido alto, E se você não acredita, Diz um verso de improviso, Só pra ver como é que fica, Mas é que eu fui no velório, Velar com malandro, Que tremenda decepção, Eu bati que o esperto, Era riff legal, Ele era do time, Da entregação, O bicho esticado na mesa, Era dedo nervoso, E eu não sabia, Enquanto a malandragem, Fazia a cabeça, O indicador do defunto, Tremia, Era carboete sim, Era carboete sim, Eu só sei que a polícia, Pidou no velório, O dedão do safado, Apontava pra mim, Era carboete sim, Era carboete sim, Eu já vi que a polícia, Arrochou o velório, E o dedão do coru, Já apontava pra mim, Carboete é mesmo, Um tremendo canalha, Nem morto não dá sossego, Chegou no inferno, Entregou o diabo, E lá no céu, Carboete ou São Pedro, Ainda disse que não adianta, Porque a onda dele, Era mesmo entregar, Quando carboete é bom, Carboete, Ele carboeta em qualquer lugar, Era carboete sim, Era carboete sim, Eu só sei que a polícia, Pintou no velório, O dedão do safado, Apontava pra mim, Era carboete sim, Era carboete sim, Veja bem que a polícia, Arrochou o velório, O dedão do coru, Já apontava pra mim, Eu fui no velório, Velar com malandro, Que tremenda decepção, Eu bati que o esperto, Era riff legal, Ele era do time da entregação, O bicho esticado na mesa, Era dedo nervoso, E eu não sabia, Enquanto a malandragem, Fazia a cabeça, O indicador do defunto, Tremia, Era carboete sim, Era carboete sim, Eu só sei que a polícia, Pintou no velório, O dedão do safado, Apontava pra mim, Era carboete sim, Era carboete sim, Alô, Alô, Rapaziada, Essa é uma homenagem, Para os morros, Do lado de lá, E do lado de cá, Entendeu, Malandragem? Mas antes, Antes, Aqueles morros não tinham nomes, Foi pra lá o elemento homem, Fazendo barraco, Batuque e festinha, Nasceu mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha, Nasceu mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha, Andaraí, Caixa d'água, Congonha, Alemão e Borel, Morro do Macaco e Vila e Zabel, Matristo e Tir, Cruzeiro, Querosene, Urubu, Jacarecinho, Turano, Sossego e o Morro Azul, Jacarecinho, Turano, Sossego e o Morro Azul, É, Mas no mesmo embalo, Nasceu cantagalo, Pavão, Pavãozinho, O Morro da Guarda e Macedo, Sobrinho, Tabajaras, Profitência, Santa Marca e Serrinho, Morro do Pinto, Sampaio, Dedei a querida Rocinha, Simbora, Gente, Morro do Pinto, Sampaio, Dedei a querida Rocinha, Ainda tem o Morro do Castro, E o Buraco do Boi, Como tem boa gente, Atalaia, Martins, Morro do Oriente, Holofote, Papagaio, Todos do outro lado, Areia Grossa, Cavalão, São Lourenço e o Morro do Estado, Areia Grossa, Cavalão, São Lourenço e o Morro do Estado, É, veja bem que nasceu também, Sacopanca da Gumba e um Vitigal, Morro da Favela por trás da Central, Eu sou muito bem chegado, Neles não posso negar, Gosto de todos, Mas o Cantagalo é que é meu lugar, Eu gosto de todos, Mas o Morro do Galo é que é meu lugar, Mas antes, Mas antes, Ateles com os ouvirão nomes, Foi pra lá o elemento homem, Fazendo o barraco, Batuta e festinha, Nasceu bandeira, Salveiro, Santar, Luz e Cachoevinha, E surgiu geral, Dessa vez os buzos enganaram Zé Fofinho, Zé Fofinho, Diogo, Era um tremendo 171, 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 Dizia que os buzos falavam, Tudo que ele queria saber, Desde a hora de nascer, Até a hora que ia morrer, Amarrava a mulher, Amançava marido, O Zé só faltava era fazer chover, Amarrava a mulher, Amançava marido, O Zé só faltava era fazer chover, Zé Fofinho, Diogo, Era um tremendo 171, Zé Fofinho, Diogo, Era um tremendo 171, E da esposa do delegado, Oswaldo Cruz, Ele tomou de montão, Pra dizer que o doutor, Andava lhe traindo, E ela pensando que ele era bom, Uma linda imagem de São Jorge, Em suas costas, Muito bem tatuado, O Zé com um papo de caô, Caô, Dizia que tinha um corpo fechado, E quando surgiu o geral, Ele pelo santo não foi avisado, De repente pintou a caça, A peros é frente a frente com o delegado, O doutor muito invocado, Gritou, O couro vai comer, Tira a roupa do malandro, E bate até o cavalo correr, Tira a roupa do malandro, E bate até o cavalo correr, Zé fofinho de outro, Lera o tremendo cento e setenta, Zé fofinho de outro, Lera o tremendo cento e setenta, Dizia que os buzos falavam, Tudo que ele queria saber, Desde a hora de nascer, Até a hora que ia morrer, Amarrava a mulher, Amançava marido, O Zé só faltava era fazer chover, Zé fofinho de outro, Lera o tremendo cento e setenta, Zé fofinho de outro, Lera o tremendo cento e setenta, Voltei pra falar das favelas, Que eu não falei, Hoje provo e comprovo, Que não esqueci de vocês, Voltei pra falar das favelas, Que eu não falei, Hoje provo e comprovo, Que não esqueci de vocês, Certo, Morro do Juramento, Jorge, Turco, Babilônia, Deus, Caprito, Cubá, Morro Agudo, Cidade de Deus, Lagartixa, Coroa, Formiga e Laboreou, Favela do Acarito, Imóteo da Corte, O Morro do Amor, A querida Cruzada, São Sebastião, Antiga Praia do Pinto, Que deu a Dilo, Um grande campeão, Diz de novo pra mim, A querida Cruzada, São Sebastião, Antiga Praia do Pinto, Que deu a Dilo, Um grande campeão, E daí eu voltei, Voltei pra falar das favelas, Que eu não falei, Falei, Hoje pra mim comprovo, E não esqueci de vocês, Morro do Cachoeiro, Boca do Mato, E Serra Coral, Nova Holanda, Engenho da Rainha, O famoso curral, Favela da Guarda, Favela da Guarda, Manguinhos, Varginha e Rato Molhado, Vila Aliança e Bambu, Representando o Pacho Mago, A Cidade Alta que é pra lá de bom, Parque Proletário da Gávea, E o saudoso Parque do Lebron, Diz outra vez assim, A Cidade Alta que é pra lá de bom, Parque Proletário da Gávea, E o saudoso Parque do Lebron, No fundo do meu quintal nasceu, Uma planta maneira, No fundo do meu quintal nasceu, Uma planta maneira, Planta que foi consagrada, Por minha avó rezadeira, Vovó que veio de Angola, Pensa e não fala besteira, Diz que a planta formosa é A Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, E mais um nome da planta, Ela é a Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, Antes da planta nascer, Quase que vim o meu fim, Ela se desincorporada, Com tal de ser coisa ruim, E depois pegava meu prato de boia, Jogava tudo dentro do ralo, Quando eu reclamava, Ela dizia assim, Quero muito respeito com o meu cavalo, Diz que a planta formosa é, A Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, Faz o nome da planta, Ela é a Ruta de Mãe, A Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, Vovó que veio de Angola, Pensa e não fala besteira, Diz que a planta formosa é, Quem é, quem é? A Ruta de Mãe, É a Ruta de Mãe, Mas o nome da planta, Ela é, São Pedro, Aí tá certo, amigas, É contigo mesmo, Malandro, é malandro mesmo, E o otário, Ele é o otário mesmo, Fala malandro, Malandro, é malandro mesmo, Fala malandro, Malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo O malandro de primeira Sempre foi considerado Em qualquer porcada que ele chega Ele é muito bem chegado E quando tá caído não reclama Sofre calado e não chora Não bota a culpa em ninguém E nem joga a conversa fora Pode dizer Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Tá vendo aí? Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Quem fala mal do malandro Só pode ser por si o meu despeito Malandro é um cara bacana, homem de moral e de respeito O defeito do malandro é gostar de dinheiro, amizade e mulher Malandro tem cabeça feita, malandro sabe o que quer Diga pra mim, malandro é malandro mesmo Se malandrar, malandro é malandro mesmo Fala malandro, malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Você diz a todo mundo coisas que você não faz E na roda de malandro todos me chamam malandro demais Deixa disso rapaz, eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Você com revolver na mão é um bicho feroz Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí vacilando Você com revolver na mão é um bicho feroz Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele andar rebolando até muda de voz Simplesmente tô dando esse alô Porque sei que você não é de nada Quando leva o arroz dos homens De bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho solto Mas não tem disposição Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safadão Você com revolver na mão é um bicho feroz Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz É sim Se demora o som da amizade O bicho feroz Se demora o som da amizade O bicho feroz O malandro ganhou o monareto Uma caixa de fogos Carreta é o de limbo Também uma pipa que botou no alto Pra avisar a massa que a cana já vinha E a moçada que não dá mancada Dura segura e nega Olha aí mas se tem um parceiro na lista O malandro despista e não escorrega Se entra em cana ele é cadeado Morre no pau de arara e ninguém entrega O sangue bom falou Se demora o som da amizade O bicho pega Se demora o som da amizade O bicho pega Vai ter pipa, foguete e morteiro Depende de chuva, sereno e de sol Até o olheiro que é muito ligeiro Só fica cabreiro com tal de seró É por isso que o seu compromisso É não ficar omisso e prestar atenção Porque se demora e entra no engodo Vai dançar no rodo e não te perdão O sangue bom falou Se demora o som da amizade O bicho pega Se demora o som da amizade É o bicho, é o bicho O bicho pega O malandro ganhou o monareto Uma caixa de fogos, carreta de linha Também uma pipa que botou no alto Pra avisar a massa que a cana já vinha E a galera que não dá mancada Sentiu o aviso e pinoteou Pois toda favela tem sua passagem Sem caguetagem jamais se dançou O sangue bom falou Se demora o som da amizade O bicho pega Sujou, sujou Se demora o som da amizade O bicho pega Pois lá na favela o olheiro é maneiro Esperto, chimpreiro e não fica na cega Até mulher que estava incluída Na hora da dura segura em renda Ih, mas se tem um parceiro na lista O malandro despista e não escorrega Se entra em cana ele é cadeado Corre no pau de arara e ninguém entrega O sangue bom fala Todo cagueta é safado e também tem estilo de traíra Aí que ele arrumou pro nosso irmãozinho Deu de bandeja o bom malandro Veja bem o que você fez Seu língua de tamanduá Tem gente pagando pelo que não fez Só porque o seu dedo não soube apontar Agora a malandragem já está sabendo Que você cagueta e vai lhe ripar Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete Quando o seu dedo entra numa de anzol Ele leva a rajada ou entra no cacete Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete Quando o seu dedo entra numa de anzol Ele leva a rajada ou entra no cacete É, e você já sentiu que a rapaziada não está lhe aceitando Porque sua língua nervosa Tudo que vê sai falando E agora, canalha, a barra pra você pesou O seu nome já entrou na lista dos condenados E a hora chegou, olha aí Vai levar eco pra deixar de ser um delator que eu falei Vai levar eco pra deixar de ser um delator Veja bem o que você fez Seu língua de tamantoá Tem gente pagando pelo que não fez Só porque o seu dedo não soube apontar Agora a malandragem já está sabendo Que você cagueta e vai lhe ripar Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete Quando o seu dedo entra numa de anzol Ele leva a rajada ou entra no cacete Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete Quando o seu dedo entra numa de anzol Ele leva a rajada ou entra no cacete É, passa o rodo nele Foi um catatau que chegou do xadrez Diz aí Passa o rodo nele Foi um catatau que chegou do xadrez É que esse patife vendeu os irmãos E por esse motivo é a bola da vez Foi farinhado o mesmo sapo E com a malandragem sempre conviveu Hoje está de judaria E cuspindo também o prato que comeu Hoje está de judaria E cuspindo também o prato que comeu Passa o rodo nele Passa o rodo nele Foi um catatau que chegou do xadrez E lá na minha bocada Sumiu com o produto da rapaziada E na prestação de contas Deu aquele banho no cabeça de aia Agora o bambu quebrou no meio Preste bem atenção em tudo que falo Detonador não é firmeza E não é bem chegado no morro do galo Detonador não é firmeza E não mora mesmo no meu morro do galo Passa o rodo nele Foi um catatau que chegou do xadrez Diz aí Passa o rodo nele Foi um catatau que chegou do xadrez Diz aí Cuidado pra não dar mole a cojar Quando os homens da lei grampeia O couro come toda hora amizade Vou apertar Mas não vou acender agora Simbora gente Vou apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de seta adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa a safada e sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E tô passeado Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma muvuca desperta demais Deu um olho e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia Foram fome toda hora É por isso que eu vou apertar É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E... E o manga rosa Vou apertar Mas não vou acender agora Se bora gente Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Certíssimo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Alô Se quer ir com a sogra Ele volta pra dar Aguarde o novo contato Sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou E... Sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou A paga da praga que ele sequestrou E ele pagou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga que ele sequestrou O telefone tocou Uma voz cavernosa Pediu um milhão Pra libertar minha sogra Que não vale nenhum tostão Ela zoou meu cativeiro Mordeu a mordaça e a algema quebrou E até a bala do meu revólver A capeta da sua sogra Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito, bem feito Ele pagou A paga da praga que ele sequestrou Ele pagou A mala sem alça que ele carregou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga que ele sequestrou O Chico falou que não é 21 Ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar a antena Que ele não é embratel Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, gemia O couro comia A nega banhava que nem um ladrão Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava a balada da capinha E fragou o esperto no seu bagacão Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim do esperto Só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barraco não é o rio de São Francisco Pra morar esse peixe vilão É item, mas o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico no barraco e você leva a nega Essa piranha brava eu não quero mais não Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão Certíssimo E só estava cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa a antena é televisão Muito certo E só estava cobrando da nega essa vacilação Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, gemia, o couro comia A nega apanhava que nem um ladrão É isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da nega apanhava que fragou o esperto no seu barracão Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega apanhava que fragou o esperto no seu barracão Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu a cinco esperto Só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barraco não é o rio de São Francisco Pra morar esse feixe vilão É item, mas o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico na caixão Daí você leva a nega essa piranha brava Eu não quero mais não Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Doutor delegado Eu fui grampeado Com muita moral Porém o baseado que estava comigo Pra não ter sujeira eu me di o pau Doutor delegado Eu fui grampeado Com muita moral Porém o baseado que estava comigo Pra não ter sujeira eu me di o pau O cheio da coisa jamais é flagrante Eu acho que o senhor deve me dispensar Vamos trocar uma ideia Pra ver até onde podemos chegar E se por acaso não tiver acordo Flagrante forjado Eu não posso assinar Doutor delegado Foi grampeado Com muita moral Porém o baseado que estava comigo Pra não ter sujeira eu me di o pau Mesmo sabendo que estou errado Sou sujeito homem A verdade eu falei Só peço que me compreenda Nesse confronto com os homens da lei A minha história verdadeira é essa Espero que acreditem em tudo que contei Mas um bom malandro Ele sempre age assim Não usa mentira Não usa mentira só fala a verdade Na realidade vai até o fim E se não fosse o samba Quem sabe hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba Quem sabe hoje em dia eu seria do bicho Não deixou a elite me fazer marginal E também em seguida me jogar no lixo A minha papila Que era um lápis e papel No bolso da jaqueta Uma touca de meia Na minha cabeça Uma fita cassete Gravada na mão E toda vez que descia O meu morro do galo Eu tomava uma dura Os homens voavam na minha cintura Pensando em encontrar aquele três oitão E... Mas como não achavam Ficavam mordidos Não me dispensavam Abriam a caçapa E lá me jogavam Mais uma vez na trancadura Pra averiguação Batia o meu boletim O nada consta de si Ele é um bom cidadão O canadura ficava muito injuriado Porque era obrigado Me tirar da prisão Batia o meu boletim O nada consta de si Ele é um bom cidadão O canadura ficava muito injuriado Porque era obrigado Me tirar da prisão Mas hoje em dia eles passam Me vêem e me abraçam Me chamam de amigo Os que são compositores Gravam comigo E até me oferecem Total proteção Humildemente agradeço E digo pra eles Estou muito seguro Porque sou bom, malandro E não deixo o furo E sou considerado Em qualquer jurisdição Humildemente agradeço E digo pra eles Estou muito seguro Porque sou bom, malandro E não deixo o furo E sou considerado Em qualquer jurisdição Se não fosse o Samba Quem sabe Hoje em dia Eu seria do bicho Se não fosse o Samba Quem sabe Hoje em dia Eu seria do bicho Não deixo o rei De fazer marginal Então tem seguida Me jogando Aí gente boa Se não tem intimidade Com caneta Mete o dedão no papel Que tá assinado Nossa corda Malar Mas você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Esse morro é muito grande Vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu Daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo Senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro Tá me cobrando de fundo Embora gente Você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu O seu campo tá muito minado Perigo espreitando por todo lugar Malandro esperto que surro Não piso do lado de lá Porém você fique sabendo Que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando Mas descer só carregados Bora gente Você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima Quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Cada um na sua área Cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro Cada rei no seu baralho Duas fases positivas Quando se encontram Só dá explosão Se você quebrar nosso tratado Vai levar eco do meu Três oitão Você manda lá embaixo Aqui em cima Que manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Fiz outra coisa Foi o doutor delegado Que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Foi o doutor delegado Que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada E na semana passada Quase perdi a patente Só porque grampeei Um rapaz Boa pinta Em Copacabana Botando pra frente Dei um flagrante Perfeito Mas o meu direito Foi ao léu O esperto Além de ter a costa quente Ainda era filho De um coronel Foi o doutor delegado Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Disse assim já é demais Vou sair na captura Desse tal de Satanás O meu livro de ocorrência A cada dia Está aumentando Eu também prendi Um pastor Com a bíblia na mão Em um supermercado Roubando Foi o doutor delegado Que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada Quase perdi a patente Só porque grampeei Um rapaz Boa pinta Em Copacabana Botando pra frente Dei um flagrante Perfeito Mas o meu direito Foi ao léu O esperto Além de ter a costa quente Ainda era filho De um coronel Foi o doutor delegado Que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Disse assim Já é demais Vou sair na captura Desse tal De satanás O meu livro De ocorrência A cada dia Está aumentando Eu também Prendi um pastor Com a bíblia na mão Em um supermercado Roubando Foi o doutor delegado Que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando A razão do meu sucesso Não sou eu nem é minha versatilidade É que eu gravo com a pá de pagodeiros Que são compositores de verdade A razão do meu sucesso Não sou eu nem é minha versatilidade É que eu gravo com a pá de pagodeiros Que são compositores de verdade Eu sou do pico da colina Maldito E se Deus desse asa cobra Um cunhado de bambas Já mandei minha nega pro inferno E também viajei no apolo do samba Sou produto do morro Sou malandro Rive nesse mundo cão Gatuno que entra na casa de pobre Toma a tapa da minha sogra sapatão E depois sai gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão E depois sai gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão E o Chico também não deu sorte Para o bicho feroz Tem uma planta maneia Libertade é um lindo samba de quadra Fruto da minha querida mangueira Veja bem que o malandro era forte Mas se coca-poclo foi quem lhe amarrou E virou comida de piranha Porque não aprendeu ser um bom sofredor Virou comida de piranha Porque não aprendeu ser um bom sofredor A razão do meu sucesso Não sou eu nem é minha versatilidade É que eu trago pra uma paz e pagoa deles E só sou bom de tores de verdade Ele se diz da pesada Porém é um judas traidor Quis bagunçar o meu coreto Fez a cabeça sozinho Esqueceu do vovô Veja bem que o mané só fez graça E o que fez do pai velho Ele vendeu a batalha da vovó Pra um tal dizer fofinho de ouro Ele vendeu a batalha da vovó Pra um tal dizer fofinho de ouro Sou federal, já falei com você Crocodilo, comigo acaba no binéu Difunto caduete foi barrado no inferno Como é que ele pode ter feito lá no céu? É por isso que eu vou contar até três Pra tu sair da aba do meu chapéu Aqueles morros que eu exaltei É do Pedro Rodina, eu posso provar Joel Silva diz que não tem culpa Se ela não tem aonde morar Saudação às favelas, é do Sérgio Verna Todos do Morro do Galo, que é meu lugar Saudações às favelas, é do Sérgio Verna Todos do Morro do Galo, que é meu lugar Eu estou aqui, muito respeitosamente Provando e comprovando minha versatilidade Agradecendo a todos os compositores de verdade Que vêm sempre gravando comigo Aí tem um lembrete, Maradão Se liga no papo Quem gravar pra compositores de verdade Tá sempre fazendo sucesso Inclusive, compositores que te chamam Todos do Morro do Galo E a maioria Sound Obrigado.